Eu sou o pai dela, moço, ai meu Deus, desculpa, moço, vai um pouquinho mais longe, ele tá indo, moço, cuidado, eu não sei nem o que eu falo nesse momento, eu tô nervoso, calma, 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 tô nervoso, qual que é o seu nome, moço, pelo amor de Deus? Tchau, tchau.